Continuando no mensageiro, mais um chefe. Coguspinhos, porra! Tipo, seria um cogumelo de espinhos? Que novo! Que merda! Ah, não pegou. Esse golpe dela já dá muito dano. Beleza. Chefe derrotado. Que bagunça. Esse jogo é do caralho. A história é do caralho. Então, Pântano com Coguspinhos. Todos os chefes até aqui. Em breve continua com The Messenger até o fim. Fui, valeu.